Estamos no limiar de um grande amanhecer. Algo nas profundezas da vida está mudando. Uma era está terminando e no coração da criação, algo novo está nascendo. Estamos despertando de um longo sono coletivo. Um sonho in vitro nas profundezas do útero da nossa Mãe Terra. Agora é a hora de uma grande virada das rodas cósmicas. Que resultará na reforma da nossa Terra. E será o gatilho de uma transformação radical na consciência. Na maré galáctica, uma onda de luz está descendo sobre a Terra. Ativando o mais alto potencial, elevando a frequência. A realidade está sendo reformada, redefinida. A ativação de novas vias neurais irá desencadear novas percepções. Novas informações, novos impulsos e uma recalibração do DNA. Abra-se para essas frequências dimensionais superiores. Deixem ir. Amem uns aos outros nestes novos tempos. Seja gentil com as outras pessoas. Reúna-se em comunidade. Compartilhe a si mesma. Viva o seu sonho. Viva o seu coração. Abra. Abra-se. Esteja preparada para os desafios que virão. Os tempos sombrios de caos e agitação. Vamos experimentar uma recalibração dinâmica dos campos eletromagnéticos e dos sistemas da Terra em uma escala global. Esteja presente, esteja calmo e centrado. Tente não julgar o que está acontecendo. Renda-se ao processo. Mantenha-se firme na sabedoria do que está nascendo. O processo de nascimento é um empreendimento incrível. Conecte-se aos amigos e familiares amados. Lembre-se que isso também passará e é uma purificação necessária, uma grande expurgação de tudo que não está em ressonância com o que está nascendo dentro de nós. Todos serão redimidos e reformados de maneiras milagrosas. O caos se tornará paz e a tristeza se tornará alegria. A borboleta é uma demonstração maravilhosa do poder da confiança e da vulnerabilidade e do milagre da metamorfose. Afinal, o que é uma borboleta se não o florescimento de uma lagarta além dos seus sonhos mais selvagens? Emergindo do ventre da crisálida, a borboleta descarta sua seda e concha restritivas para herdar um novo mundo mágico de flores, brisas e sol brilhante. Um mundo de liberdade e deleite e uma celebração da sua natureza divina. Abrindo suas asas pela primeira vez, ela não tem ideia se pode voar. Ela simplesmente abre suas asas em perfeita confiança e é transportada sem esforço para a dança em espiral do voo gracioso. E tudo o que resta então é a alegre participação no êxtase divino da criação. Conforme você direciona sua luz para dentro e testemunha a sua verdadeira natureza, você se torna um espelho vazio e vai além de crenças ou doutrinas. Dissolvendo os véus, o que não tem forma, toma forma. Indo ou vindo, estamos no lugar certo. À medida que os véus são levantados, perceberemos mundos de beleza inimaginável. Mundos astrais de luz autotransformados brilharão e interpenetrarão a densidade da matéria, tornando-a translúcida, menos densa e mais permeável aos nossos pensamentos e sentimentos. A realidade multidimensional e a interconexão de todas as coisas serão tão claras quanto a luz do sol. E assim como a luz não está separada do sol e a onda não está separada do oceano, então devemos perceber nossa conexão com a fonte e nos reconhecer uns nos outros. Como um vasto oceano de amor e luz, deixe o divino reconhecer o divino. As luzes encontrarão outras luzes. E como a faísca acende dentro de você, também acenderá dentro das outras pessoas. Em um brilho majestoso de consciência que ilumina o mundo em sua magnificência. Um novo mundo sem medo, sem guerra, sem ganância. Sob a guarda segura de uma espécie desperta. Manifestando paz com amor, luz e celebração. A Mãe Divina poderá abençoar todos os seres conscientes como seus filhos. Que os ascensionados abençoem a humanidade. Que a religião seja varrida pela revelação do que somos. Que os filhos da Terra entendam que este é um lugar de nascimento para uma nova humanidade. O nascimento de um novo ser humano, totalmente desconectado do passado. Liberado, transformado, metamorfoseado em um ser multidimensional, consciente, inteiro e livre. A Mãe Divina poderá abençoar um descoces. Obrigado.